O carro é bem silencioso, é confortável, hein? É um C10 Sport Coupé, mas é super confortável. Entrei. Nossa! É muito forte isso aqui, é muito forte. Um, dois, três, foi! Boa, criança, boa! 100 por hora já. Cara, é rápido demais, galera. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu vou trazer para vocês o insano BYD SEAL 2024. Vou trazer todos os detalhes, vamos falar dos novos preços. Ainda não é oficial, mas os preços já vão ter reajustes e eu vou contar para vocês tudo isso na sequência. E, claro, que nós vamos sair dar um rolê para mostrar para vocês qual que é a performance e pegada dessa máquina. Bora iniciar o vídeo! Vamos lá, de frente, o BYD SEAL realmente tem um design que eu volto a dizer para vocês, pessoal, que tem essa frente que lembra muito uma mistura de Porsche com Tesla. Eu já falei isso no primeiro vídeo que eu fiz e continuo com a mesma sensação. Porém, agora, eu sinto assim, eu consigo ver nele um design assim parecido com o Venom, né? Mas tudo bem, né? Realmente é um design bem lindo, faróis full LED, vou mostrar para vocês. Olha que legal essa frente, tudo em LED, né? Os piscas, esse conjunto também em LED, bem diferenciado. Temos sensores de estacionamento dianteiro aqui na frente do SEAL, os vincos do capô. É óbvio que nós temos a câmera acupada aqui na frente, pois o carro tem uma câmera de 360 graus, que eu já vou mostrar internamente para vocês. Essa é uma frente realmente esportiva e linda. As rodas são aro 19, perfil 235-45R19. Lembrando que o SEAL tem uma frente bem baixa, né? É um perfil bem esportivo desse sedã, 12 centímetros apenas. Então, tem que cuidar muito quando estiver andando com o carro, porque você pode pegar aí até mesmo em lombadas, dependendo da situação. Ainda na lateral, temos a escrita aqui, P.O.I.G. Design, nesse preto brilhante. Ainda na lateral, o espelho conta com os piscas em LED, a capa é pintada na cor do carro, a câmera acoplada logo aqui abaixo. Eles têm rebatimentos elétricos, ajustáveis elétricos e sistema de monitoramento de ponto cego com toda certeza. O nível ADAS desse carro é maravilhoso e eu vou mostrar para vocês na prática também como é que é o funcionamento. Aproveitando que estou na lateral, esse carro tem 4,80 metros de comprimento, uma largura de 1,87 metros, uma altura de 1,46 metros e um entre-eixos de 2,92 metros, que eu vou mostrar internamente para vocês, que surpreende demais. Continuando na traseira. Lembrando que olha esses detalhes na lateral que eu não mencionei para vocês. Olha que legal esse design, né? Realmente, ele é inspirado na linha Ocean de Oceano e é óbvio que lá dentro eu vou mostrar para vocês esse belíssimo teto panorâmico. Agora na traseira, é um sedã Sport Coupé. Olha que linhas lindas nós temos aqui, né? As setas aqui, os piscas são direcionais. Nós temos esses detalhes que imitam gotas, né? Realmente o carro tem esse perfil Ocean, oceano, misturando com misturas de oceano e céu. Então, um design bem legal. EV, EWD, AWD desse lado. BYD no centro. BYD seal 3,8 segundos, indicando que ele faz um 0 a 100 em 3,8 segundos, né? Para-choque. Olha que legal esses detalhes que nós temos aqui no para-choque, imitando saídas aqui de escapamento. Sensor de estacionamento traseiro. A câmera fica copada aqui atrás. A abertura elétrica você tem tanto na chave quanto aqui no botão. Elétrico, com toda a certeza. Capacidade de carga, 400 litros. Internamente nós temos todo forrado. Nós temos lâmpadas aqui, luzes em LED internamente. Os braços ficam protegidos, escondidos com essa proteção na lateral. Todo forrado. Bancos e partidos, bem legal. Som premium da Enaudio. Aqui nós temos um subwoofer. Então, realmente, bem legal esse som nesse carro. Mais um espaço aqui abaixo e ainda mais um espacinho aqui que vai estar o teu kit de reparo de pneus. Você não tem step, né? Isso aqui é bom que você ganha bastante espaço. Detalhe, outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Isso aqui são as proteções, as telas para você proteger o teu teto panorâmico lá dentro. Elas são manuais, mas é bom que venha no carro junto. Forração aqui. E para fechar, damos um clique aqui e ele já fecha de forma elétrica. Muito bom. Vamos internamente. B-ID nas maçanetas. Isso é bem legal, né? Abrindo. Nível de acabamento. Eu acho excelente nesse carro. Todo em couro, com costuras em azul, em cinza. Olha esse detalhe aqui, imitando, não sei, uma alcântara. Bem legal. Dine-Audio indicando. Tudo nesse black piano aqui, vamos dizer assim. Essa forração toda em couro. Aqui as costuras em azul, também em cinza. Olha esse nível de acabamento, pessoal. Excelente. Mais um espacinho aqui do lado para você pôr garrafas. Gostei demais. Os bancos também são um detalhe aqui, a parte muito bom. Nível de acabamento surpreende. Essas costuras, né? Todas em branco no banco. Olha esse aqui descansa-abraço com dois porta-copos aqui ainda para vocês, para quem vier atrás. B-ID escrito nos encostos de cabeça, nas laterais, né? Todos ajustáveis. Cinto de três pontas. Vamos acessar? Caraca, que espaço maravilhoso aqui atrás. Duas saídas individuais aqui. Aqui embaixo ainda nós temos, abriu, duas saídinhas, né? Uma USB e uma USB do tipo C, ainda para você carregar celulares. Mais um espacinho que nós temos aqui. Super bom. Espaço para você pôr ainda celulares. Mais um porta-revistas embaixo. Do outro lado é exatamente igual. Esse design do banco também, né? Com esse black piano. Eu acho bem bonito. Mesmo o banco sendo interiço, são bancos extremamente bons, né? O teto solar panorâmico é lindo e excelente aqui internamente. E detalhe, que tem uma rede, como eu mostrei para vocês lá no porta-malas agora há pouco, que você utiliza de forma manual. Você prende aqui se você não quiser ficar com esse teto aberto, né? Que isso em dias de sol muito quente atrapalha demais. Então ela vem até o meio. São divididas em duas partes, essa tela protetora. Porém, é manual, né? Você tem que prender ela ali se você quiser colocar. Dá um pouquinho de trabalho, não é tão simples, tá? É meio chatinho de pôr. Mas tem essa opção. Você não precisa deixar aberto se não quiser. Mas poderia ter algo, né? Automático. Seria muito mais interessante num carro desse. Ainda aqui atrás, então, seria isso. Espaço para cabeça. Cara, excelente demais, pessoal. O espaço é confortável. Aqui os bancos são gostosos. O túnel. Você não ter túnel aqui também no meio facilita demais a vida. Gostei muito. Mesmo as tuas pernas ficando um pouquinho alto em relação ao banco. Se eu mostrar para vocês, eu estou com as pernas juntas, ó. O banco fica bem longe. Das pernas, né? Essa é uma parte ruim, mas independente, o espaço é excelente. Vamos lá para frente? Chave presencial com toda a certeza por botão BYD escrito. Isso aqui eu acho bem legal. O nível de acabamento. Se lá atrás é excelente, aqui vai continuar na mesma pegada. Tudo em couro, em azul, em cinza. Esse acabamento aqui no Alcântara, bem legal. Da Ináudio, indicando que é um som premium. Abertura de forma elétrica da tampa traseira. Ajustes aqui de todos os vidros com subida automática, com toda a certeza. Espelhos retrovisores com regulagens. Rebatimento. O banco. Você tem ajustes aqui elétricos, inclusive de lombar para o motorista. Isso aqui é muito bom. Bancos que te confortam demais. Olha essas costuras aqui. Azul, cinza. Esses detalhes em branco ao redor. Escrito a BYD no centro. Realmente é demais isso aqui. Lembrando que os ajustes elétricos do banco são para os dois bancos dianteiros. Inclusive para o carona aqui passageiro. E mais um detalhe. Que os bancos, além de ajustáveis eletricamente aqui na frente, tem aquecimento e ventilação. Mas algo que merece muito destaque. Agora na parte aqui de entretenimento. Esse nível de acabamento aqui é muito bom. Todo emborrachado. Costuras que nem nos acabamentos das portas em azul e cinza. Além do painel digital de 10,2 palegadas. Temos uma central multimídia rotatória de 15,6 polegadas. Muito intuitiva por sinal. Olha lá mostrando para vocês. Olha que design, hein? Realmente é legal isso aqui demais. Vamos colocar a ré para a gente ver? Engatei a ré. Olha essa resolução dessa câmera de ré. Isso, pessoal, é resolução de verdade, hein? Olha que coisa fascinante. Vamos tirar o 3D? Ó, câmera frontal, câmera traseira. Olha a visão que você tem aqui. As câmeras laterais. Se eu colocar na 3D, retorna aqui da linha 3D. Vamos girar de novo a tela? Voltar a tela para a posição inicial. Vamos engatar a ré aqui de novo. Olha essa visão que nós temos, hein? Cara, é muito legal. Você tem uma visão. Olha, ela da vista frontal 3D. Você pode brincar ainda com essa câmera. Cara, isso aqui é alucinante. Gostei demais, principalmente, da resolução que você tem dessas câmeras. Isso aqui, legal que você pode andar com a câmera frontal ligada, né? Você pode andar assim, com a câmera inteira. Olha a visão que você tem. Ô, toda ela na traseira. É sensacional. Ainda temos carregador de celular por indução, dois carregadores. Olha agora os comandos aqui. A tua alavanca. É esse cristalzinho, né? Isso aqui que eu acho demais, né? Vamos dar um P. O carro voltou para a posição parque. Aqui nós temos alguns comandos rápidos, né? Inclusive, de ar-condicionado, que você pode ativar aqui o alto, ele de uma forma mais prática. Os modes, né? Se trocar aqui, ó. Você tem o mode normal, mode esportivo. Ó, entrou no esporte. Econômico também. Mas vamos deixar no normal a princípio. Então, retornando. Você tem alguns comandos rápidos, né? Que eu acho bem interessante. Volume também. Lembrando que toda a tua configuração de ar-condicionado é tudo na central multimídia. Então, se você quiser aumentar, é toda aqui. Você quer direcionar também. Aonde você quiser, você tem que vir aqui, ó. O teu direcionamento das saídas de ar, das aletas que nós temos aqui, das saídas, é toda pela central multimídia. Você não tem nada físico. Isso, pra mim, faz falta. Mas é questão de costume, né, pessoal? Você acostuma com isso aqui, com toda certeza. Ainda no meio, dois porta-copos. Um deles, você pode deixar mais pro fundo. Pertou o botãozinho, ele retorna. Ainda no meio, tem um descansa-abraço muito bom. Com espaço. Ainda que você pode deixar a tua chave ali dentro. Banco, já falei que são muito confortáveis. O teu espelho interno, que é fotocrômico, com toda certeza. Os comandos aqui, as luzinhas em LED, excelentes. Parasol, com luz em LED, também muito bom. Isso, com certeza, para os dois aqui na frente, né? Olha lá, com LED, legal demais, né? Mas eu tô ansioso, vamos andar com ele. Que eu quero mostrar pra vocês a pegada e performance dele aí na prática, né, pessoal? Eu tenho certeza que vocês querem saber também como que é ele andando. Nós vamos andar com ele na sequência. Mas antes, vamos falar de preço? Preço do BYD SEAL 2024. 296.800. Porém, entretanto... Vem a notícia ruim, pessoal. Governo voltou os impostos aí. Vocês com certeza já ouviram falar que os impostos pro carro elétrico voltaram, pessoal. Então, a partir de janeiro, já vai começar um primeiro estágio. Até junho vai ser um outro preço. Só pra vocês terem ideia. Se pedir esse carro hoje, o BYD SEAL, por 296.800, ele não vai chegar nesse ano. Eles não conseguem mais entregar esse carro ainda nesse ano. Ou seja, você vai pegar no começo do ano que vem. Entre janeiro e fevereiro vai ser a entrega de um SEAL pedido novo. Mesmo assim, com tudo que esse carro tem em nível de equipamentos e performance, que nós vamos andar com ele agora na sequência, vale a pena, hein? Vale muito a pena vocês negociarem aqui com a BYD Serval, porque eu vou deixar na descrição do vídeo o contato deles. E lembrando vocês aqui, nós vamos falar bastante de potência do carro, tudo durante o vídeo prático rodando com ele. Mas aproveitando, deixa eu contar pra vocês que o carro tem 5 anos de garantia total e mais 8 anos de garantia na parte da bateria. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa, que é rodar aqui com o SEAL 2024. Bora partir para o nosso teste prático de BYD Insano SEAL 2024. Isso aqui é um sedã Sport Coupé, pra vocês terem uma noção. Pensa num conforto. É inacreditável, surpreende demais o conforto interno do BYD SEAL. Mas vamos lá, o que interessa é a gente fazer um teste prático agora bem legal. Vamos testar o sistema aqui, o ADAS dele, sistema de condução semi-autônoma. Esse carro tem um sistema avançadíssimo de segurança. Ele dirige literalmente sozinho pra você. Então o Stop & Go, ele tem no piloto automático adaptativo. Ele tem correção e centralização de faixas, mas é muito preciso e vocês já vão entender o porquê. ACC ativo. Agora, deixa eu só passar esses carros, vamos dar um pisca. Ó, dei um toque, ele já começou a andar. Só dei um toquinho aqui pra cima, ele já começou a andar sozinho. Então agora na lombada, vou passar, vamos passar aqui a 20, ó. É, passei baixo, uma velocidade baixa. Mas aí ele não pega, né? Ele é bem baixo ali na frente, são 12 centímetros. Então você não pode passar numa lombada muito rápido que ele pode pegar a frente do carro lá embaixo, né? Ele pode pegar, com certeza, raspar a frente do carro. Então tem que tomar cuidado pelo fato dele ter apenas 12 centímetros em relação à altura do solo, né? Bem baixo à frente. Ó, ativei, correção de faixas também nesse botãozinho. Agora ele tá com o centralizador de faixas ativo, ó. Ele ficou verdinho lá no painel. Ah, pera aí que ele não ficou, pois ele não tava conseguindo enxergar nenhuma faixa aqui pra ele. Ele tava sem parâmetros, né? Ele tem que ter os parâmetros da faixa pra ele entrar em ação. Eu coloquei nesse exato momento, o carro tá no modo eco, ó. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Tá no modo eco. No modo eco, ele fica bem mais suave a tocada do carro, pessoal. Ele tá no modo eco. Ó, vou passar aqui, tá? 20 e poucos, vamos passar a lombada. Ó, não pegou, né? Mas mesmo assim, claro, não tá numa velocidade alta. Mas não pegou ali, passando um pouquinho mais rápido na lombada, ele não vai bater. No modo eco, eu parei de acelerar, você vê que a parte de regeneração de bateria fica bem mais ativa. Ele já tá freando mais. Então, o carro, você pode, ó. Aqui na frente, passando esse carro aqui, quer ver, ó. Vou dar um pé fundo, ó. Dei um pé fundo, não tem aquela pegada. Ele fica bem mais suave. Ó, quase pegou ali, né? Passei muito rápido. Ele fica bem mais suave no modo econômico. Aqui, realmente, é visando uma pegada, uma tocada no carro, bem suave. O carro não fica sensível pro pedal do acelerador. Ele fica mais ativo a parte regenerativa. Ó, parei de acelerar. Ele já vai parando. Vamos ver se ele vai parar totalmente. É, ele não é que ele tinha aquele pedal que funciona bem forte, mas, ó, bem mais tranquilo. Então, no modo econômico, é visando, realmente, economia aqui, aumentar a sua autonomia, né? Então, vamos lá. Mas daí não fica muito legal. Vamos jogar no modo normal. Deixei no normal agora, ó. Normal. Já de cara, você vê que já mudou o toque aqui do carro. Vamos fazer aqui entrar nessa parte. É, aqui já mudou. Acelerei. Ele já vai. No modo normal, ele já ficou muito mais legal, né? Vamos passar, ó. Ó, uma rua bem regular aqui nós estamos passando, ó. E é confortável, hein? É super confortável. O carro é bem silencioso. É confortável, hein? É um sedã Sport Coupé, mas é super confortável. Aqui na frente eu quero pegar semáforo, né, pessoal? Vamos pegar semáforo. Ó, vou entrar aqui. Ó, entrei. É muito forte isso aqui. É muito forte. É legal, hein? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos testar o piloto automático adaptativo. Vou passando a lombada aqui agora. Aí. Ativei, ó. Vamos lá. Comando. Ativado. Volante também. Vamos aumentar a velocidade. Estava em 30. Vou deixar pra 50. Ativo tudo o sistema. Desde correção e centralização de faixa, tudo ativo. Vamos ver. Tá sozinho, né? Deixa o carro sozinho aqui, ó. Segura o volante, né? Ele vai dar o alerta pra você. Ó, vamos fazer que vai perder faixa, ó. Já corrigiu. Centralizando. Deixar 60 por hora. Vai embora, ó. Sozinho. Opa, ele viu que tava perdendo? Já corrigiu. Centralizou de novo. Olha lá, ó. Centralizando certinho. Vou segurar o volante só pra ele não avisar de novo. Mas vai embora, ó. Centralizador de faixa. Tudo é perfeito, hein? Tá lá, piloto automático adaptativo. Nós já vamos fazer o 0 a 100 aqui na frente, ó. Tudo correção de faixa, centralização, tudo ativado. Enquanto isso, vamos vendo a câmera na frente, o carro ali. Atrás, pra ver quem tá vindo atrás. Quero brincar no 3D. Seguro o volante. Quero brincar no 3D. Também dá. Olha que legal. Segurei o volante já, beleza. Voltar ao normal. Que legal isso aqui, né, pessoal? Que legal isso aqui. Vamos parar pra fazer o 0 a 100 aqui já. Já, já. Neste exato momento. Aê, 0 a 100. Vamos parar aqui o carro. Vamos colocar no modo Sport, que ele tava no modo normal. Modo Sport ativado. Já ficou vermelho. O restante vai tá tudo legal, né? Agora só vamos ligar o layout. O layout vem aqui, o comandinho. Dei aqui. A preparar. Liberado. 1, 2, 3, foi. 100 por hora. É rápido demais. Que delícia, hein? 3.6 segundos ele marcou ali no painel que a gente fez. É muito rápido. É insano isso aqui. É insano, galera. 531 cavalos de potência. 59 quilos de torque. É sensacional. Reativei o piloto automático. É muito bom. Ele marcou que a gente fez o 0 a 50 quilômetros inicial em 1.5 segundos. E aí fechou o 0 a 100 em 3.6. Mas é rápido, galera. O declarado é 3.8. Tá marcando 3.6. Tá bom demais, né? Olha, ele seguindo o carro da frente. E esse foi o BYD insano. Seu. Lembrando vocês que eu vou trazer mais vídeos desse carro ainda, pois eu tô ficando um final de semana inteiro com ele. Então eu vou trazer vídeo falando aí da BYD, pessoal, pra quem não conhece. Falando também do cenário novo aí com a chegada agora dos impostos, né? Sobre importação. Que o governo aí cedeu a pressão das montadoras e tá trazendo os impostos de novo. Vou falar pra vocês o preço que vai ficar esses carros da BYD. Vou falar também se esses carros são seguros ou não. Então, pessoal, se ainda não for insano no canal, considera se inscrever, hein? Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, porque vai vir conteúdo muito bom e legal na sequência. Lembrando que eu tô trazendo quatro vídeos novos por semana. É conteúdo pra caramba, galera. Quero aproveitar também e agradecer ao Danilo e ao Edilson da BYD Servopa aqui em Curitiba por emprestar esse carro aí pra eu ficar esses dias trazendo todo esse conteúdo legal para vocês. O contato da BYD Servopa vou deixar na descrição do vídeo pra vocês negociarem diretamente com eles, que eles são bons de negócio, hein? É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!